Você lembra que ontem a gente fez compras lá no Mercadão Municipal e compramos 50 reais de carne para churrasco e eu prometi que aquilo ia virar um churrasco de patrão, como se diz na minha terra. Então eu trouxe vocês para conhecerem o melhor churrasqueiro que eu conheço, Luiz Carlos Naljorques, meu pai. Para quem não sabe, a gente é mais uma família de gaúchos que veio do Rio Grande do Sul há muitos anos atrás e escolheu o Mato Grosso do Sul para viver, né pai? É, muito obrigado por ter me escolhido eu para fazer esse churrasco, com certeza a gente vai fazer um bom churrasco. A carne está linda, está bonita e com certeza vai ficar muito apetitoso. Então vamos começar, para quem não sabe fazer fogo corretamente, pai, como é que você faz o tal do fogo ecológico? Mostra para a gente. O fogo se começa com uma tocha de papel, você pode usar um papel higiênico ou um jornal, qualquer coisa, você amassa, faz uma fita e enrola. Depois você usa, geralmente em toda a cozinha sobra um óleo, um azeite, alguma coisa que é recomendado que não se jogue fora. Então você tem um bom motivo, se não quiser levar para reciclar, você usa na churrasqueira, que também serve para fazer fogo. É da seguinte maneira, você pega numa garrafa pet, onde ele é reservado, ele faz um churrasco e enche ele aqui de óleo. Agora após você pega e acomoda ele no meio do carvão, com fóssil e aí você acende. Então depois de fazer o fogo é hora de temperar a carne. Bom, agora enquanto a brasa acende, nós vamos temperar a carne. A carne nós vamos fazer da seguinte maneira, nós temos aqui um contra filé, nós vamos pegar esse contra filé, que é uma carne que seca muito. Nós vamos pegar, nós vamos cortar ela em pedaço, um pedaço mais ou menos quadrado assim, para não secar. Aí você põe em uma vasilha. Vai cortando tudo em pedacinho, assim que ele não seca muito e fica fácil de servir. Põe um pedaço para cada um, para nós fazermos tipo um espetinho. Espetinho o povo gosta, né? É, espetinho todo mundo gosta, até na feira o povo gosta. Aí, agora vem o segredo do tempero. O tempero é o sal. Eu aqui só uso sal boiadeira. Aqui na minha casa só usa-se sal boiadeira. Tanto na cozinha como para a carne. Em todo lugar é sal boiadeira. Aí você tempera ele, mistura o sal um pouco. Vai dar um saborzinho. Vamos pôr mais um pouquinho aqui, tá pouco. E aí depois no final você pega, usa o shoyu. O shoyu que dá um sabor e não deixa a carne secar. Aí você deixa aqui por uns 10 minutos. Enquanto acende a brasa lá, você deixa a carne aqui, curtindo o sal e o shoyu. Aí agora aqui nós vamos partir para a nossa costela minta. Então vamos explicar, pai, por que é importante tirar aquela pele dela? Aqui foi tirada uma pele, que vem por cima da carne, que a gente tira porque ela repuxa muito a carne e não deixa a carne assar. Então a gente deixa a carne aqui bem viva na brasa, que ela vai assando e vai cozinhando no meio do osso. E para assar ela fica bem melhor e não fica tão repuxada assim. Então nós vamos começar aqui, que nós vamos usar só o sal. Também usamos aqui o sal boiadeiro. O sal boiadeiro você pode usar como se fosse um sal grosso. Você pode até carregar um pouquinho mais, que depois você bate. O excesso de sal, com certeza, ele sempre sai. Qual que é a diferença, pai, do sal boiadeiro para o sal grosso? O sal boiadeiro ele vem ser mais fino um pouco. E ele não tem tanto iodo igual ao sal grosso. E como dizem os antigos, que é para o churrasco ficar mais bonito. Desde a cor, ele fica uma carne depois de assada, bem vermelhinha. Ele ajuda muito. Aí você deixa aqui, vamos deixar a costela aqui também. Curtir uns 10 minutos no sal e depois, enquanto a brasa acende, nós vamos botar no espeto e depois nós botamos a carne no fogo. Carne temperada, então é hora de espetar. Tem segredo, pai, para espetar? Não, para espetar não tem segredo. Nós vamos começar primeiro com a linguiça, porque a linguiça, geralmente a gente faz um aperitivozinho. É um tiragosto, para depois, enquanto isso, a gente já vai tomando uma cervejinha, ou senão vai tomando uma cachaçinha. Tudo o que, conforme a pessoa desejar. E o que for mais apetidoso para a ocasião. Hoje, como é um sábado do meio-dia, nós vamos daqui um pouco tomar uma cachaçinha. Vamos espetar essa linguiça? Está muito bonita essa linguiça. A pessoa que fez deve ter feito com muito prazer uma linguiça mista. O que é uma linguiça bem feita, pai, para a pessoa poder saber diferenciar? Pode ver pela cor, a gordura, a cor da carne. Está tudo a cor natural. Não é uma carne escura, não é uma coisa que dá para dizer que seja sobra de algum tipo de carne. Para a linguiça não vai tempero nenhum, porque ela já vem pronta, temperada. A linguiça já vem pronta. Essa aqui é só, depois a gente pegar e degustar, e usar ela como tiragosto, como se diz. A linguiça é espetada. Agora nós vamos ver como é que está o nosso fogo e vamos ver como é que está a churrasqueira. Geralmente a gente deixa sair um pouco o gás do carvão, para sair esse fogo azul que se diz. Tem gente que não gosta muito de, dizem que solta o gás. E esse carvão hoje, também é um carvão muito bom. Tem carvão hoje que solta muito a faísca e ele protege a carne. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar a brasa acender mais um pouco. Enquanto isso nós vamos mexer com a nossa costela. E sempre toda a churrasqueira, ela assa no fundo da churrasqueira, onde o fogo fica maior. Porque às vezes tem vento, geralmente o fogo sai para o fundo e sobe para o chaminé. Então a parte mais grossa da carne, a gente deixa para a parte do fundo da churrasqueira. O segredo de churrasqueira. É, isso aí cada um, cada um. Mas os antigos faziam assim porque antigamente você tinha umas churrasqueiras muito grandes. Hoje nós assamos só uma costela, mas os antigos, sábado meio-dia, começavam assando um boi. Aí nós deixamos aqui. Agora nós vamos levar ela ao fogo. Vamos lá, botando no fundo da churrasqueira. Existe uma altura ideal, pai, para deixar a costela? O quanto mais alto possível. Quanto mais alto a churrasqueira regular. Tem algum segredo, pai, questão do osso virado para baixo, altura? A costela sempre se põe primeiro a parte do osso para baixo, que ela vai cozinhando. Por lá de cima ela cozinha. E quando você notar a cor e ela começa a estufar a parte de cima, é porque ela está pronta para você pegar e virar. Dá o tombo, como diz o gaúcho. Dá o primeiro tombo na carne. E aí nós já temos a costela no espeto. Agora nós vamos pôr a linguiçinha também. Como a nossa brasa está muito bonita, bem acesa, nós vamos pôr ela junto também, bem lá no alto. E ela com certeza vai assar mais rápido. E agora é esperar. Então, agora que a carne está pronta... Bom, agora vamos dar um tempinho. Enquanto a carne está pronta, vai assando devagarinho. Nós vamos aproveitar que nós temos esse tempo vago e vamos tomar um trago. Vamos ir para ir abrindo o apetite e dali um pouco nós saborear o nosso churrasco. Esse é o famoso aperitivo do gaúcho. Esse é o aperitivo. Então, nós vamos tomar um golezinho. O que tem nesse aperitivo aí, pai? Esse aperitivo, existem umas raízes vindas aqui do nosso Pantanal, que é a amburana e nó de cachorro. Uma cachaça muito boa, digestiva. Você toma para abrir o apetite realmente, que ela te abre o apetite e ajuda na digestão. E não saia daí, que no próximo bloco a gente volta mostrando para você como é que ficou esse churrasco. O SBTMS Rural volta já. E não saia daí, que ela te abre o apetite. E não saia daí, que ela te abre o apetite. E não saia daí, que ela te abre o apetite. E não saia daí, que ela te abre o apetite. E não saia daí, que ela te abre o apetite. E não saia daí, que ela te abre o apetite. E não saia daí, que ela te abre o apetite. E não saia daí, que ela te abre o apetite. E não saia daí, que ela te abre o apetite. E não saia daí, que ela te abre o apetite. Tchau, tchau.